Gente, olha só o que entrou em promoção hoje, um kit de PC Gamer, o modelo Acer Predator, o link tá aí na descrição, tá bom? Primeiro link da descrição pra vocês, ele já vem com teclado e mouse, ele é um i7 de 11ª geração, super atualizado, não tem nenhum o que dizer, né? i7, processador Intel, eu sou fã da marca Intel, potente demais, o i7 é muito top, ainda mais de 11ª, roda tudo que é jogo aí, programas em multitarefa, é muito top, tá pessoal? Ainda mais com a placa de vídeo que tá embarcada nesse kit aqui, ele tem 16GB de RAM, eu até sugiro que quando for possível suba pra 32, tá bom? Ainda mais se você vai usar essa máquina aqui como editor de vídeo, se você for editar vídeo em 4K, pessoal, no momento que você tá jogando seus arquivos na timeline ali, você ter 32GB de RAM vai te ajudar muito, mas 16 já é top, pra jogo vai mais do que sobrar memória RAM, ele tem 1TB de armazenamento no M2, isso me chamou muita atenção, por essa faixa de preço aqui, esse kit pessoal, você não consegue encontrar fácil não, 1TB de armazenamento em M2, tá? E ele vem com uma RTX 3070, olha que top, kitzão, esse preço tá muito bacana, e o Windows 11 já de fábrica, aí não precisa nem instalar o Windows, você já vem com o Windows instalado nele. Cara, sensacional, é um kit muito bom, ele tá com frete grátis no momento e tá dentro do FU. Normalmente, pessoal, os produtos que estão dentro do FU no Mercado Livre, eles têm envio imediato. Muitas vezes o produto já tá dentro do armazém do Mercado Livre, e é só você comprar, você comprou e recebeu muito rápido. O envio é feito muito rápido. Você consegue pegar ele em até 10 vezes, sem juros de R$609,80. Ele tá na oferta do dia, simplesmente sensacional, pessoal. Já teve mais de 100 unidades vendidas, esse kit chegou a promoção pra gente, eu gostei demais, viu? Esse preço aqui, se você for comprar as coisas separadas, você não consegue bater esse preço aqui. Vai ficar muito mais alto, vai ficar perto dos R$7.498 que ele tava custando antes, né? Agora tá saindo na promoção aí por R$6.098, tá muito legal, é um preço muito bom. Pra quem quer montar um computador gamer, um setup mais potente, mais parrudo, pode pegar sem medo. É um kitzão bem top, ainda mais com um i7 e uma 3070 RTX, cara, com 1TB de armazenamento. É sensacional, é uma máquina super parruda, 3 fãs, tá? Pra poder refrigerar, né? Melhor o PC aí, pra não esquentar. Teclado com iluminação. Cara, sensacional. Acesse o link na descrição, se você garantir o seu, volta aqui depois e conta pra gente. Máquina bem legal, é um kit bem bacana pra quem quer jogar e pra quem quer trabalhar, sem a menor dúvida. E por esse preço aqui, pessoal, não vai encontrar nada mais barato por aí com esse nível de performance e com essa entrega de performance, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí. Que preçaço, chegou pra gente aqui essa informação dessa promoção. Simplesmente o PC mais potente aí com essa configuração e mais barato do Brasil no momento, beleza? O link tá aí na descrição, acessa, confere. Se você garantir o seu, volta depois e conta pra gente tudo o que achou. Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.